E o olhar, que toda a monta, junto a rima de Deus, para lhe cantar. Linda, bonzela, bem-alte, amarela, que a lua é passada. Ouve este canto, que o teu encanto enche de graça. Óbvio para a lua, que a noite é a lua e o trovador. Reamorado, perto elevado, pra uma de amor. Reco nos olhos, vejo uma imagem, vejo. Vejo a saudade, deixo-a-se troca, com o teu amor. Vejo o riso, na linda espírita, se a luna parte. O riso, na lua e o opor. O riso, na lua e a larga, que a lua e a monta. Amém. 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 E agora vamos então ouvir por último, o Grupo de Cantar Santa Éling Hauliah da orangaria venha. O palco é vosso, pra todos nós dos12os. São os últimos, mas às vezes os últimos são os primeiros. molecular estamos mais ansiosos para ouvir a vossa abração. Bem-vindos a cariba aoamento com os outros grupos. Obrigada.